Música 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 A Líba e a Líba e a Líba e a Líba. E o Yarisha baila e chivalve-guna Amaquilha Tocungi Nioca Cuscapaño e lora Cotilhara cotizim Nioca Cuscapaño e lora Cotilhara cotizim Gada nisami wakasami Tutapundia tianimi Gada nisami wakasami Tutapundia tianimi Nioca Cuscapaño e lora Cotilhara cotizim Gada nisami wakasami Tutapundia tianimi Gada nisami wakasami Tutapundia tianimi Aja Ali, Bailangichi E opa, tempo, armigona Tuna, tempo, armigona E opa, tempo, armigona E a palha que o armigona E opa, tempo, armigona E a palha que o armigona Cuna, tempo, armigona E opa, tempo, armigona E opa, tempo, armigona E opa, tempo, armigona Karima, chacha, zere o bem Mishukua, maririska Karima, chacha, zere o bem Mishukua, maririska Amaya, pato, bangi, armigona Ali, Bailangichi Karima, chacha, zere o bem Mishukua, maririska Karima, chacha, zere o bem Mishukua, maririska Mishukua, maririska E opa, tempo, armigona 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 Obrigado.